Vanderlei. Fala alto. Vanderlei. Do que? Ferreira de Souza. Você mora onde? Tibaia. Qual a rua? Rua Lamartine Fagundes, 678. Qual que é a sua função? Pintor. Sua função no tráfico? Não sei. Você vem, busca droga? Isso. E leva pra onde? Pra Campinas. Tá, o carro é cofre? É. Você pega quanto? Quanto você pega de droga? Quatro só. Quatro tijolos? Isso. Faça a base? Isso. E aí você tem a função de levar lá pra Atibaia? É. Levo e depois levo de novo pra Campinas. Vende pra Campinas de novo? É. Quanto você ganha por cada viagem que você faz? Três mil. Como? Três mil. Três mil? Tá, mostra pra gente como é que funciona o cofre do carro. Pera aí, pera aí. Vai falando o que você tem que fazer, mano. Vai falando. Fala aí o que você faz aí. Tem que ligar a chave de ignição. Virar o farol. Deixar ligado o pisca. O ar-condicionar tem que estar ligado? O ar-condicionar tem que ficar ligado. E liga o carro. Pisa no freio até o fim. E bombeia. Abre o compartimento lá atrás. Isso. Certo. Desce do carro aí agora. Abrir o compartimento lá atrás. Onde fica armazenado o entorpecente. Passa a base. Tinha uma caixa dessa bateria. Hein? Não sei. Isso aqui ia pra fora. Deixa eu ver.